E para tirar 16 milhões de pessoas da extrema pobreza, o governo federal quer o apoio dos estados. Rio de Janeiro e Espírito Santo já lançaram programas que vão atuar em parceria com o Plano Brasil Sem Miséria. Hoje foi a vez do Distrito Federal. Assim como o plano do governo federal, na capital do país, o programa para superar a extrema miséria tem três eixos. A transferência de renda, o acesso a serviços públicos como habitação, saneamento e saúde e a inclusão produtiva. Com ações voltadas à geração de emprego. Além disso, será feita uma busca ativa de famílias extremamente pobres, como catadores de material reciclável, moradores de rua e aqueles que vivem em área rural. Hoje em Brasília existem 51 mil famílias que recebem exclusivamente o programa Bolsa Família e 48 mil famílias que recebem uma complementação do GDF. Nós queremos estender essa complementação para as outras famílias, como também queremos que se respeite a política nacional de que transferência de renda para as crianças e adolescentes venha a parte do benefício básico que é oferecido às famílias. Aqui no Distrito Federal, o IBGE identificou mais de 46 mil pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. E um dos maiores desafios para pôr em prática o Brasil sem miséria é a implantação do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Em primeiro lugar, é a organização de um cadastro único, sintonizado com o governo federal, inclusive com a ação nossa de busca ativa. Ou seja, nós é que vamos ao encontro dessas pessoas. Para conseguirmos identificar a população, quem deve estar recebendo o Bolsa Família, quem deve ser objeto do plano, nós vamos ter que reorganizar o cadastro. Para isso, estamos juntos, já temos uma ação, Ministério do Desenvolvimento Social e o governo do Distrito Federal.